Max Verstappen tem sido um problema para a Red Bull e quem fala isso é o Pierre Huachet, nós vamos falar sobre isso agora conforme o prometido no vídeo de ontem. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci, ontem postei um vídeo falando sobre a relação Red Bull e a frenagem assimétrica, como funcionaria o sistema que a Red Bull estaria usando ou teria usado no início da temporada, lembrando que o vídeo foi postado ontem, você pode assistir com mais detalhes tudo aí, deve aparecer um card também em pouco tempo aí na sua tela e no final daquele vídeo eu deixei um gancho falando que tem já matéria e entrevista do Pierre Huachet sobre um problema que eles estão enfrentando com o Verstappen e afeta diretamente o desenvolvimento do carro. Então antes da gente adentrar o assunto quero lembrar que tem camisetas excepcionais, moletons, polo, de todas as equipes e pilotos lá na PADOCBR, você encontra o link aí na descrição e com o cupom RESSACF1 você tem desconto e frete grátis, não perca essa oportunidade. Tem jogos e gift cards na Instant Gaming, PC, Xbox, Playstation, lançamentos, tem chave do Windows também, entra lá e tem links da Amazon para você que gosta de comprar na Amazon. Bom vamos lá então, o que que está acontecendo? Eu vou deixar duas matérias aí na descrição, sendo que na verdade elas são quase a mesma coisa, a diferença é que uma é a original do automotor um esporte onde tem a entrevista completa com o Pierre Huachet você precisa ser um assinante do automotor um esporte, então eu estou deixando a segunda matéria aí embaixo para caso você não seja um assinante e não queira assinar o automotor um esporte porque a outra matéria já vai falar mais especificamente desse trechinho que a gente vai conversar aqui, mas a entrevista é muito legal se eu fosse você, se tinha interesse, dá uma olhada lá que vale a pena assinar o automotor um esporte. Então indo bem direto ao assunto em relação a Verstappen, o Pierre Huachet elogia a capacidade do Verstappen, o Verstappen é isso e aquilo, é talentosíssimo e blá blá blá, só que justamente essa capacidade do Verstappen de lidar com um carro que é difícil em muitos aspectos e vários pilotos já falaram isso ao longo dos anos e de conseguir performar com um carro que muitas vezes está problemático, esconde, mascaram problemas e isso dificulta a identificação dos problemas, fazendo com que a Red Bull tenha ciência desses tais problemas um pouco tarde demais, essas palavras são do Pierre Huachet, ok? E ele ainda diz o seguinte, eles não fazem o carro pensando necessariamente no desejo de um único piloto, tentam sempre criar o carro mais rápido possível, nós já até falamos sobre isso aqui no canal, que as equipes quando estão no processo de criar um carro elas não chegam no piloto e falam alguma coisa, é criado com seu time de projetistas e tudo mais para ser o mais rápido possível. E aí ele continua dizendo que se escutasse os pilotos nessa fase provavelmente ambos se sentiriam confortáveis com o carro, mas também seriam mais lentos, então escutar os pilotos não necessariamente faz o carro ser mais rápido, você busca sim solucionar problemas conforme os pilotos dão o feedback, mas tem que fazer isso a relação do que que torna o carro mais rápido, onde estão os problemas etc. Por que que então essa habilidade do Verstappen, esse talento do Verstappen extrai muito de um carro problemático ou de um carro difícil, acaba sendo ruim para a Red Bull? Conforme o Pierre Huachet diz, a identificação dos problemas acaba ocorrendo tarde demais, então se o carro tá sofrendo numa determinada área e o Verstappen consegue compensar esse problema com o tempo de volta competitivo, a equipe acha que tá tudo certo e aí quando ela vai descobrir sobre o problema, as outras equipes já estão bem evoluídas nos seus carros e a Red Bull vai ter que pesquisar, entender o problema, ver como solucionar esse problema sem afetar outras áreas do carro, fazer testes, trazer essa atualização e as outras equipes já estão muito mais avançadas. Então a capacidade do Verstappen que é muito positiva de extrair de um carro problemático acaba tendo o seu lado negativo, acaba tendo o seu contraponto que não agrada tanto. E aí quando nós somamos essa informação com tudo que temos trazido da Red Bull nos últimos dias, na verdade nas últimas semanas até mesmo meses que nós passamos pelo que? A própria Red Bull admitindo que a correlação dos dados no simulador com a pista já não tá sendo mais tão coesa assim. Que o carro ficou mais difícil de pilotar, a dirigibilidade está um pouco mais complicada, a janela de acerto ficou menor e agora com a notícia de ontem de que a Red Bull seria a tal equipe usando o sistema assimétrico e que justamente ao retirar o sistema assimétrico o carro foi piorando progressivamente, os pilotos estão tendo mais dificuldades de uma forma geral e como vocês lembraram nos comentários do vídeo de ontem, o Verstappen tem reclamado dos freios, a Red Bull tem tido problema nos freios já há algum tempo, principalmente traseiros que é onde estaria o sistema, você vai juntando todas essas peças e vai chegando num denominador comum, num resultado lógico que provavelmente tudo isso é verdade, provavelmente tudo que nós estamos falando de rumores da Red Bull nesses últimos dias e semanas é sim verdade, a Fórmula 1 é um esporte muito fechado, é muita especulação porque nós não temos informações dadas de bandeja para o público, para os jornalistas, para os especialistas, pelo simples fato que você não vai entregar para o seu rival a solução daquilo que você faz, então é um esporte muito fechado e é por isso que é um esporte que vive muito de especulação, só que como falo para vocês, muitas especulações acabam sendo confirmadas posteriormente e essa da Red Bull ou essas que estão tendo da Red Bull muito provavelmente serão confirmadas num futuro não muito distante, digo isso porque as peças se encaixam, nós estamos vendo uma lógica muito bem montada em cima do problema da Red Bull, então enquanto o Pérez sofre e dá um feedback sobre o carro, o Verstappen também sofre, mas dá outro feedback, principalmente em tempo de volta, a diferença entre eles é muito grande, de saber lidar com o carro é muito grande e aí juntando o problema de freio, a retirada do sistema assimétrico, janela menor de operação, atualizações que não têm gerado o impacto desejado, treta entre Newey e o time de projetistas ali com o PR Wachê, com o pessoal da Red Bull em que colocaram aquela atualização que o Newey teria falado que não era para colocar, que o carro ia piorar e realmente você vê que não teve teve o efeito desejado, quando a gente fala piorar aqui, até pegando como base o Thiago do Fórmula Brum cita, não é que o carro perdeu performance necessariamente, é que ele não evoluiu aquilo que a equipe gostaria, pode acontecer de uma atualização fazer o carro perder performance? Pode, as equipes até revertem a atualização em alguns momentos, mas na maioria das vezes não é isso, ok? Na maioria das vezes só não deu o resultado esperado. Teve também matéria aqui que eu trouxe para vocês falando recentemente, que a Red Bull tinha um ganho projetado X, só que o ganho prático foi Y, menor do que X e isso também entra nesse pacote. Então tudo que estamos conversando tem sido sim muito lógico, tem se encaixado e eu não ficaria surpreso se uma confirmação sobre esse assunto viesse no futuro próximo, talvez até mesmo depois da temporada, mas que fosse confirmada essa teoria, essa informação. Lembrando que as matérias estão aí na descrição para vocês, deem uma olhada e mais tarde temos também um vídeo importante sobre Flávio Briatore Alpine, uma revelação ali curiosa e importante sobre a equipe que pode também resultar na venda da Alpine para uma outra empresa que inclusive tem o pessoal chinês envolvido, mas isso a gente conversa posteriormente. Quero saber a sua opinião aí nos comentários sobre o assunto, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada aqui no Ressaca. Um grande abraço, valeu e falou!